E aí, como é que vocês estão? Bom, galera, mais um vídeo pack open, vamos gastar aí uns 300, 350 mil, 400 mil GPs tentando buscar o Mbappé, tentando buscar o Haaland, tem bons jogadores bola preta nessa caixa da semana, vamos aproveitar aí pra gastar alguns GPzinhos. Eu tô juntando GPs porque eu acho que vai vir box de Legends ali perto do Natal, um pouquinho antes, mas vamos gastar um pouquinho porque tem muitos jogadores bons aí na caixa, e se não vier Legends por agora, pelo menos a gente já fez alguns packs buscando bons jogadores, né? Não é garantia nenhuma de tirar, mas pelo menos a gente já fez os packs. Galera, lembrando que de segunda a sexta à noite, geralmente eu faço lives lá no PS5, eu jogo o PS 2021, jogo o Spider-Man e Miles Morales, tinha muita gente na live ontem do PS, e depois tinha uma galera na live do Miles Morales também. Tudo bem que o canal é mais focado no futebol, mas a gente tava jogando o Homem-Aranha lá no PS5, tinha muita gente apoiando, muita gente lá assistindo a live inteira. Vou fazer vários episódios, a gente já gravou dois episódios aí, estão disponíveis para os membros, depois pode ser que eu deixe os episódios públicos também. Já se inscreve no canal, me ajuda a compartilhar, ativa o sininho das notificações, para não perder nenhuma live, né? Mesmo a gente jogando o PS 2021 no PS5, tanto a gente jogando outros jogos também no PS5. E lembrando que eu faço com facecam, né? Aqui no momento eu tô gravando o PS4, não tem a facecam, mas lá no PS5 as lives sempre com o PScam. Aqui galera, é a câmera, né? Pra quem não sabe, é a câmera. Aqui nosso time Legends barra Iconics, o CR7 e o Messi são Iconics, né? Porém não são Legends. Aqui a gente tem o Owen, Ronaldinho Gaúcho, Vieira, Lota Matheus, aqui o Puyol, Frank Heike improvisado aqui na zaga, o Kempbell. Aqui eu coloquei o Denilson de lateral esquerda, mas é porque a gente não tem Legend de lateral esquerda. Aqui o Oliver Kahn. Tiramos o Deca esses dias, nada contra o Deca, mas eu não gosto da gameplay dele. O futebol dele é muito top na vida real, né? Quando ele jogava, o futebol dele é excelente. Porém aqui no PS eu não gosto muito da gameplay dele, deu um azar de tirar, mas pelo menos já completamos nosso time Legend. Só falta aí um lateral esquerdo, né? E um zagueiro de ofício. Ou então um lateral direito, né? Que aí a gente coloca o Puyol do zagueiro de ofício e o Cafu aqui, por exemplo, se a gente tirar o Cafu. Aqui o Berkamp, Iconic Moment. O Ono, dei azar também num pack up, nada contra o Ono, mas eu gostaria de ter tirado outro Legend. Aqui o Del Piero. Lá no início do PS a gente tirou o Morientes. Eu tirei naqueles dois primeiros Freak que eu não mandou, eu tirei o Morientes e tirei o Berkamp, carta dourada. Aí eu acabei transformando o Berkamp em preparador de XP e não evoluiu muito esse aqui. Dei azar, eu tô dando muito azar nesses packs de Legends. O único bom, entre aspas, que eu tirei assim foi o Oliver Kahn. Que como é um goleiro sempre com a avaliação B, eu tô utilizando bastante. Aqui o Nakata Iconic Moment. E aqui o Rivaldo, cartinha dourada, eu gosto muito da gameplay dele. Já tá no overall 93. Já fiz vídeo aí no canal evoluindo ele, fazendo a gameplay. Os passes dele são muito bons, recomendo demais. Galera, simbora então pro pack. Acho que eu tô com o empresário premium. Vamos rodar o empresário premium e a gente já começa a gastar os GPs. Aqui o empresário premium. Qualquer coisa a gente volta aqui e gasta 100 moedinhas, 200 moedinhas nesses Iconic Momentos do Liverpool. Mas é, depende do dia, mano. Tem dia que a gente tira com 300, 400 moedas, tem dia que pode rodar bastante que não tira. Jogador da Liga Espanhola. Opa, canhoto, bala ou ouro. Do Real Madrid vai ser o Odegar, mano. Excelente, eu já tenho ele. Aí é bom que a gente pode evoluir. Jogador muito jovem. O pessoal sempre fala que o Mega Ramon faz vídeo evoluindo o Odegar. Agora vai ficar mais fácil, né? A gente já tá com dois dele. 22 anos, 1m78, armadão criativo. Jogador aí do Real Madrid. Esse empresário premium a gente ganha dois toda semana. Aí eu acabei rodando um sem querer. Aí esse aqui foi o que sobrou. Aqui o volante Rice evolui pra caramba também. Bola ouro bugado, vai tendo o 43. E aqui o zagueirão Malson. Bola lá na caixa pros GPs. Testar a nossa sorte. Galera, quem puder deixar o like, se inscrever no canal, agradece demais, mano. E ativa as notificações aí pra vocês curtirem todas as lives da gente fazendo lá no PS5 com a facecam. O pessoal tá me zoando demais que eu paro isso com o Renato Russo. Aí as interações na live tá muito show. Aí por enquanto os vídeos estão sem câmera, né? Estão sem facecam. Mas lá nas lives é 100%. Toda live que a gente faz lá no PS5 já tem a câmera. Aqui galera, caixa bem interessante com o Lewandowski, Neymar, Mbappé, Neuer, Kimmich, o Guinabre, Verratti, Marquinhos, Alabad, Maria, Thomas Miller, Ilicite. Aqui o Icardi, Leroy Sané, gostaria de tirar o Sané também. Excelente jogador, vai ter nível 32, jogador muito rápido. Aqui o Sul, o Navas, Gulaxi, Witzel, Dzeko. Aqui o Sancho, gostaria de tirar o Sancho também, eu tenho ele de destaque. Mertes, Beyerden, Sini, Iago Aspas, Memphis Depay, Depay. Aqui o Haaland, gostaria de tirar ele demais, vai ter nível 47, evolui muito. Tem super substituto também, né? Aqui o Dembeleu, já tem dois deles, se a gente tirar o terceiro a gente pode trocar por algum jogador bola preta. Lautaro, Martínez, Arthur. O Arthur eu tenho dois dele também, se a gente tirar o terceiro a gente vai poder trocar. Aqui o Goretzka, excelente jogador também. Quem tirou ele de destaque aí tá falando muito bem dele. E aqui já começam os jogadores bola ouro. Mas simbora pro pack que a gente já conversou demais. Tem 30 jogadores bola preta na caixa. Vamos ver aí se a gente consegue tirar pelo menos o Haaland ou então o Mbappé. Mas do jeito que eu tô com azar, né? Se a gente tirar alguns jogadores bola preta já tá bacana, não posso reclamar muito não. Opa, liga outros Europa, será que é bola preta do Bayern? Jogador 10, bola preta. Começamos muito bem, Dubai de Munique vai ser o Gnabry, mano. Camisa 7, show demais. Já começamos o pack aí, primeiro 25 mil GPs, já pegamos bola preta. Overall 87, 25 anos, mais 75. Eu tinha ele de destaque lá no PES 2020, gameplay muito boa. Jogador rápido, bom de drible. Que isso, mano? Dois Black Balls no primeiro pack? Tenho até medo. Dois Black Balls no primeiro pack e aqui o Kuziaev. MLG, bola preta, de overall 77. Aqui o Verratt, eu gosto muito da gameplay do Verratt, eu creio que eu tenho ele versão de destaque. Vou ver se eu evoluo esse aqui um pouquinho. Transforma em preparador de XP e a gente evolui o nosso destaque. Show demais, mano. Dois Black Balls no primeiro pack. 25 mil GPs muito bem gastos. Pena que não veio. Já pensou se viesse Haaland e Mbappé no mesmo pack? Aí podia finalizar o vídeo que tava tudo legal, tudo bacana. Deixa aí nos comentários quantos GPs vocês gastaram nessa caixa, quais jogadores tiraram. Opa! Jogador livre. Nossa, mano. Que susto. Achei que a gente já ia tirar o Haaland. Jogador 10, bola ouro. É o Ginter, zagueirão Ginter. Joga muito, overall 84, alemão. 26 anos, 1,88, provocador. Bom jogador aí pra time bola ouro. Eu creio que evolui bastante também. Ginter. Aqui o Miranda, brasileiro Miranda. E aqui o Sporar. O Ginter vai ter nível 30. Já tem 85 de cabeça e 85 de passe rasteiro. Forma física 7. Interceptação, cabeçada, arremesso lateral longo. Boas habilidades aí do menino Ginter. Foi gostando, mano. Os dois primeiros packs foram interessantes. Mas a hora que veio jogador livre eu já tomei um susto, mano. Que o Haaland, como ele é do Borussia, né? Se ele for vir, ele vai vir jogador livre também. Por causa da questão de licença, né? A Konami não tem. Jogador da liga francesa. Desce, bola ouro do PSG. Olha o peito também, fazendo a gente acreditar que pode ser o Mbappé ou então o Neymar. Só que o Neymar eu já tenho, né? O zagueiro Kerrer, 24 anos, 1,86m, atacante surpresa. Outro alemão aí, estamos tirando vários jogadores da Alemanha. Quando tiver match day da Alemanha, a gente já tá com vários jogadores aí. Esse pack foi bem mais ou menos, pelo menos veio bola ouro, né? Por enquanto, a Konami não mandou nenhum pack bola prata aqui pra gente. Como eu tava falando, galera, deixa aí nos comentários quantos GPs vocês gastaram. Se conseguiram tirar o Mbappé, se conseguiram tirar o Haaland. Se conseguiram tirar o Lewandowski, né? Muita gente gosta da gameplay do Lewandowski. Deixa aí nos comentários que eu tô querendo saber. Mais um jogador da liga francesa. Deesto, bola ouro do PSG. Camisa 27. É o Gana Gueye. Excelente, mano. Excelente. Bola ouro muito bugado. Vou ver se eu evoluo ele. Excelente meia delegação pro nosso time bola ouro. Tem gente que tem ele de destaque, né? Pra usar no principal. O jogador marca muito, não cansa. É o Kanté dos Humildes, né? Gueye joga muito. 31 anos, 1,74m, meia versátil. Recomendo bastante a gameplay dele aí. Pra times 3, 4 estrelas, né? Mas quem tiver o destaque, pode evoluir ele no máximo que é jogador de time principal. Gueye, aqui o Gradel e o Justin. Gueye vai ter nível 27, 85 de pulsão, 91 de resistência. Demora muito pra cansar. Forma física 7, desarme 91, agressividade 90. Bola ouro bugado, mano. Ele no nível máximo, eu creio que dá pra colocar ele no time principal sem problema nenhum. Vamos gastar mais 25.000 GPs aqui, tentando as feras. Por enquanto tá interessante, mano. Jogador da Liga Italiana. Desto, bola preta. Que sequência, mano. Sequência excelente. Será que é o Arthur? Se for o Arthur, a gente vai poder trocar também. Arthur, mano. Camisa 5 é excelente. Eu posso trocar 3 Arthur agora pelo Mbappé, pelo Kanté ou então pelo Haaland. Eu creio que eu tenho 3 mestres também. O Arthur, eu tenho quase certeza que eu tinha 2, né? Com esse aqui 3. A gente vai poder pegar aí entre Mbappé. Olha, mano. Que pack top, velho. Arthur, Goretzka e o Gabigol. Show demais. Logo, logo eu vou trazer a combinação do Gabigol no canal. Aí eu posso evoluir esse aqui, transformar em preparador de XP. Aí o dia que eu trouxer a combinação, a gente usa esse Gabigol aqui pra evoluir o nosso que a gente vai pegar na combinação. Pack top demais, mano. Goretzka, Arthur e o Gabigol. Deixa eu bloquear aqui o Goretzka. O Arthur eu não vou bloquear que provavelmente a gente vai trocar, né? Eu tô querendo muito o Mbappé, o Kanté e o Haaland. Desses 3, por enquanto a gente pode pegar 2. Porque aí a gente troca o Messi pelo Mbappé, por exemplo. E o Arthur a gente troca pelo Haaland. Mas vamos continuar aqui nos packs. Vai que a gente já pega o Mbappé. Já pega o Haaland aqui. Aí a gente pode usar as trocas pra pegar outros jogadores. Tipo o Timo Werner, que é o atacante do Chelsea, muito bugado também. Rafael Varane, que é um zagueirão bugado. Caso eu queira... Olha isso, mano. Jogador livre. Será? Destro, bola ouro. É que tem muito jogador livre na caixa também, né? Mas tá massa, mano. Por enquanto só bola ouro e bola preta. É o Sabitzer. Overall 84, 26 anos, ponta direita. 1,77m, lateral móvel. Eu acho que eu já tirei ele uma vez e acabei dispensando ou transformando o preparador de XP. Aqui o Sabitzer, Petkovic e o Parote. Pack bem mais ou menos, mas por enquanto a gente tá só tirando Black Ball e Gold Ball, né? Bola preta e bola ouro. Galera, mais uma vez, quem não tiver deixado o like ainda, poder deixar o like aí, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações pra não perder nenhuma live. Estamos fazendo lives lá no PS5. Pessoal, tá curtindo demais. Jogador da Liga Francesa. Destro, bola preta. Que isso, mano. Essa caixa tá muito show. Acho que eu vou acabar gastando mais GPs aqui. Memphis Depay, Memphis Depay. Camisa 10 aí do Olimpídeo de Lyon. 26 anos, mais 76. Jogador de filtração. Eu creio que eu já tenho ele também. Segunda vez que a gente tira aí o Depay. Acho que o meu é a versão normal. Depois eu tenho que conferir se eu tenho ele normal mesmo ou se é o destaque. Depay? Depay? Lhaladik? Não sei a pronúncia do nome dele direito. E aqui o Puck. Os packs tão interessantes, galera. Cês tão vendo aqui que eu tô saindo da caixa, entrando novamente e fazendo toda vez. Por enquanto tá funcionando, né? Vários Black Ball, vários Gold Ball. E tipo assim, de jogador de overall mais alto na caixa, por enquanto. Só bola ouro e bola preta. Mais um jogador livre pra gente ficar achando que é o Haaland. Destro, bola ouro. Os packs tão bacanas, mano. Hazard. Vai ser o irmão do Hazard. 27 anos, 1,74m, tala produtiva. É o irmão do Hazard do Real Madrid. Ponta direita, overall alto também. Pack interessante, mano. Hazard, aqui o Tufan e o Murilo. Zagueiro é o Murilo. Zagueiro brasileiro. Esse Hazard é um bola ouro bom. Pode ser que eu faça gameplay com ele, alguma coisa assim. Lá no nosso time Gold Ball. Mas igual eu falei pra vocês, por enquanto, nada de caixa, só prata, né? Só disso aí já dá pra gente agradecer bastante. O foda é que toda hora tá vindo jogador livre e a gente acha que é o Haaland. Liga outros Europa. Canhoto, bola preta, Dubai de Munique. Mano, tamo com sorte demais, velho. Que que é isso? Camisa 27, é o Alaba, Davi Alaba. 28 anos, 1,80m, zagueiro ofensivo. Excelente gameplay também. Joga de lateral, joga de zagueiro. Alaba, aqui o Alaba. A cartinha dele é de zagueiro, né? Lá no PES 2020, acho que era de lateral esquerdo. Aqui o SAR, MLD muito rápido. 94 de velocidade, 91 de aceleração. E aqui o Rossovski. Meu Deus do céu, que fase. Mano, tô achando até estranho, viu? Konami tá mandando muito jogador bola ouro, muito jogador bola preta. Que caixa abençoada, mano. Qualquer coisa a gente sai, vai lá nos Iconic Moms do Livre, que tem que tá sorte também. Liga outros Europa. Destro, bola ouro, Dubai de Munique. Acho que vai ser o Boateng, mano. Camisa 17, ele mesmo. Mais um jogador aí do Baia de Munique. Gosto bastante de acumular esses jogadores do Baia, pra questão de match day e tal. 32 anos, o meta 92, atacante surpresa. Bom zagueiro aí pra time bola ouro. De um tempo pra cá, o Boateng tá perdendo várias habilidades, né? O overall dele tá caindo bastante. Olha esse pack, mano. Só bugados. Vou bloquear todo mundo. O Colossum, eu só não vou bloquear, porque eu já tenho ele no máximo. Velocidade 93, aceleração 93. O nosso já tá com velocidade e aceleração praticamente no máximo. Que ele já tá no nível 35. E aqui o Sané, mano. Zagueirão do Schalke 04. Zagueiro bugadaço também. Nosso time bola ouro tá ficando forte demais, mano. Essa caixa tá salvando muito. Contato físico 90. Forma física 5. Desiree 86. Interceptação. Espírito guerreiro. Cabeçada. Pack top, mano. Três jogadores bola ouro. Três, entre aspas, bugados. Show demais. Já até perdi a conta dos GPs que a gente gastou aqui. Acho que eu tinha 134 mil, né? 2 milhões, 134 mil. Já gastamos aí uns 150 mil mais ou menos. Mais um jogador ligou outros Europas. Provavelmente é Dubai de Munique. Destro, bola ouro, Dubai. Tamo montando o time do Baia aqui, mano. É o Javi Martínez, camisa 8 aí do Baia. Volantão de overall 84. Volante bola ouro. Nosso time bola ouro tá ficando muito top, mano. Javi Martínez, El Sharaoui. E aqui o Giannoulis. Que fase do Giannoulis. Vamos pra mais um. Tipo assim, tá muito massa, mano. Tá muito massa mesmo. Muito jogador bola preta. Muito jogador bola ouro. Só que pra ficar top mesmo, teria que mandar o Mbappé. Ou então o Haaland pra gente. Jogador da liga holandesa. Canhoto, bola ouro. Que isso, mano. Só vem bola ouro e bola preta. Jogador do Faenor. É o Bergwis, Bergwuar. Camisa 10. Não sei a pronúncia do nome dele. Se é Bergwis, se é Bergwuar, se é Bergwis. 29 anos, 1,32. Jogador de overall 83. Ponto direita. Provavelmente vai virar ração, mas pelo menos é bala ouro, né? Aqui o Bergwis. O Visca. Bom em MLD. Jogador rápido. E aqui o Rahman. Quase Rahman. Faltou só um O ali pra ser nosso Xara. Galera, pode ser que esse vídeo fique grande, mano. Porque tá muito interessante essas caixas. Tô com gosto de gastar GPs aqui, porque tá vindo muito jogador bom. Opa! Mais um bait. Será que é o Haaland? Ah, mano. Tava demorando. Primeiro pack bola prata. Mas olha a quantidade de GPs pra depois a gente tirar o primeiro bola prata. Cadê a back? Lateral direita aí da República Tcheca. Não vou reclamar não, porque demorou bastante pra vir só o jogador bola prata. E ainda tem o Lazaro aqui, que é muito rápido. Evolui bastante. Vai ter o nível 39. E o zagueirão ferro. Konami mandando ferro pra gente. Cadê o Mbappé? Cadê o Haaland? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Opa! Jogador da Liga Francesa. Canhoto, bola ouro. Jogador do Monaco. É o overall alto, né? Quando tem essa apresentação assim. É o Voland, mano. Centravante bugadaço. Alemão aí, Voland. De 28 anos, mais 79, artilheiro. A finalização dele é muito boa. Evolui bastante também. Vai ter o nível 28. Aqui o Elved, mano. O pessoal falou comigo que o Elved é zagueiro bugado. Eu já tenho ele. É bom que a gente pode utilizar isso aqui pra evoluir o nosso. E aqui o Dawn Fries. Lateral direito muito forte também. E evolui bastante. Time bola ouro já tá com... Time titular, time reserva. Várias opções no elenco. Vai dar briga pra montar o time bola ouro, mano. É jogador bugado demais. Vamos pra mais um pack aqui. Jogador da liga portuguesa. Destro, bola ouro do Benfica, parece. Camisa 21. É o Pizze. Pelo menos é bola ouro, né, mano? MnD e bola ouro. 31 anos, mata 37. Provavelmente vai virar a preparadora de XP. Mas pelo menos não foi um pack prata, né? Aqui o Melvinja e o Amiri. Vamos tentar. Já pegamos seis jogadores bola preta, mano. Vamos tentar uma Mandinga aqui no... No Haaland. Não custa nada, né? Se vier o Dembélé também vai ser top, porque eu já tenho dois dele. A gente pode trocar. Se vier o terceiro. Opa! Jogador livre. Será que agora funcionou a Mandinga? Canhoto, bola ouro, mano. O Konami tá beitando demais. É o Delaney. Meio de ligação de overall 81. Tem muito jogador livre nessa caixa, mano. E toda hora a gente acha que é o Haaland. Delaney. Aqui o Angel Romero. E o Luke Me. Menino Romero. Jogou... Eu acho que esse é o que jogou no Corinthians, né? E tem o Irmão Gêmeo também. Eu esqueço o nome do Irmão Gêmeo. É alguma coisa Romero também. O sobrenome deles é Romero. Jogador da Liga Italiana. Desto, bola preta. Eu acho que vai ser o Gekko, mano. Só porque eu não sou muito fã de utilizar sem travante assim. Ali, ó. Camisa nova da Roma. É o Zeko Gekko. Excelente pivô. Porém, eu não sou muito fã da gameplay de jogadores assim. Mas um Black Ball, né? Não podemos reclamar. Jeko, Eroquim e o Steffen. Ó, mais um aqui sequencial. Esqueci até de sair da caixa pra gente ir de novo. Da telinha ali, né? Nossa, mano. Jogador da Liga Argentina. Agora foi longe. Pelo menos é o Balouro, né? Canhoto, Balouro, Boca Juniors. É o Fabra. Acho que é lateral esquerdo. Ele mesmo, 29 anos, mais 74. Lateral colombiano. Fabra, Morelos. E aqui o Wendel, brasileiro do Bahia Leverkusen. Época boa é quando o Barrios jogava no Boca Juniors, né, mano? Aí quando vinha a bola ouro lá da Liga Argentina, a gente ficava torcendo pra ser o Barrios. Mas aí ele foi vendido pro Zenit, pro Zenit. Zenit São Petersburgo e aí tá jogando lá na Rússia. Aí tá bem complicado de tirar o Barrios, tem que fazer a combinação. Opa! Jogador da Liga Brasileira. Destro, bola ouro. Jogador aí de São Paulo, Dani Alves, mano. Vai reforçar aí nosso meio campo no time brasileiro. Vai reforçar nossa lateral direita aí no time do Brasileirão. Show demais. Mas eu tava pensando em trazer a combinação dele. Se eu for trazer, né, se eu trouxer, eu vou utilizar isso aqui pra evoluir o que a gente vai pegar na combinação. 37 anos, 1,72, zagueiro ofensivo. A gente tá tirando muitos bons jogadores aqui, mano. Mas por enquanto nada de Mbappé ou Haaland. E nem Lewandowski também, né? Dani Alves, Tapsoba e aqui o Balgatlinger. Baita de um nome. Galera, eu vou rodar mais uns dois ou três aqui. Pra gente finalizar pro vídeo não ficar tão grande assim. Vamos torcer aqui se nesses dois ou próximos três aí a gente consegue tirar mais um Bola Preta. E que seja pelo menos o Mbappé ou então o Haaland, né? Mais um jogador da Liga de Portugal. Desce, Bola Prata. Aí é sacanagem, mano. Tarabate. Tarabate, Melendos, Irkov, Peck, bem mais ou menos. Vamos pra mais um aqui. Acho que a gente já gastou... Vixe, mano. Acho que gastamos demais. Acho que gastamos uns 500 mil GPs aqui já. Depois tem que fazer a quantia certa. Vamos gastar uns 550 então. Pra já fechar o número redondo aqui. Liga Argentina. É o Andrada, goleiro, Bola Ouro. Fomos rápido aqui, né? Porque dá a Liga Argentina. Peck bem mais ou menos. Mas pelo menos tiramos o Arthur, né, mano? Agora a gente tem três Arthur. No final do vídeo eu vou até conferir se a gente tem três Arthur lá mesmo no sistema de trocas. Aí a gente já pode pegar o Haaland, por exemplo, e tentar evoluir. Logo, logo eu trago esse vídeo aí pra vocês. Jogador livre. Vamos lá, Konami. Besto, Bola Ouro, mano. Bola Ouro. O E-Ghost. Esse é o travante aí de overall 81. O E-Ghost aqui, o Otero. Tá escrito aqui no Atlético Mineiro, mas é a jogada do Galo agora, né? Mais um reforço aí pelo Atlético do Brasileirão também. Acho que eu vou mais dois, mano. Completar 600 mil GPs aqui. É muitos GPs gasto, mano. Pra recuperar esses GPs vai demorar demais. Ainda mais que agora eu tô tendo menos tempo ainda. Mas tá valendo a pena, né? Muitos jogadores bons. Jogador livre. Destro. Bola Prata. O Skov. Ponto direito, Skov. Skov. Aqui o... Aqui é o Oscar, né, mano? Oscar, Romero. E o outro que a gente tirou era o do Corinthians. O Anah e o Romero. Tiramos aí os dois irmãos. Galera, simbora pro último pack. Se eu não estiver contando errado. Esse vai ser o... Gastando, né? Contando com esses 25 mil GPs aqui. Esse vai ser os... O... 600 mil GPs gastos. Se eu não estiver fazendo conta errada. Jogador da liga holandesa. Canhoto, Bola Ouro. Parece que é do Ajax. Camisa 10, acho que é o Tadik. Ele mesmo, mano. Camisa 10 aí, o Tadik. Centravante, overall 83. Overall alto, né? Pra jogador Bola Ouro. Overall máximo é 84. Tadik, de Sassi e aqui o Akazo. Esse foi o Akazo, acho que já foi jogador do Barcelona. Tinha outro pass que a gente ficava guardando o Akazo. Pra quando tivesse empresário do Barcelona, a gente não tirasse ele, né? Acho que ele era até Bola 1. Bola Bronze. Vamos só conferir aqui o sistema de troca, galera. Aqui, ó. Estamos com 4 Messi. Podemos trocar 3 no Haaland, por exemplo. E estamos aqui com 3 Arthur. Podemos trocar 3 no Mbappé. O pack foi muito interessante, tiramos vários jogadores bons. Pena que não veio nem o Mbappé, nem o Haaland. Mas aí a gente pode pegar os dois aqui pela troca. Ou então pegar só o Haaland. E pegar o Kante, por exemplo. Que é um MLG que ajuda demais na gameplay. Galera, desculpa aí pelo vídeo grande. Muito obrigado por tudo. Qualquer coisa, deixa nos comentários. Já deixa o like, se inscreve no canal. Ativa as notificações pra vocês não perderam nenhuma live lá no PS5. Tá show demais nossas interações. Muito obrigado por tudo. Abração e até a próxima. Falou! Liga Strikers de Investimentos para saber mais. Link na descrição deste vídeo. Liga Strikers de Investimentos para saber mais.